Hoje eu vou ensinar uma brincadeira com palitos de fósforo. É o seguinte, você tem que pegar um palito de fósforo e raspar essa camada preta que está aqui na ponta num buraco feito num cepo de madeira, mais especificamente como esse. Mas tem que ser um cepo bem duro para dar mais impacto. Então, vamos lá! Você tem que fazer bem socado. Tá batendo roupa nessa safado. Vou falar, vou falar, vou falar pra mamãe eu, eu vou falar. Depois você ajeita o prego no buraquinho e... Tropa, esqueci de falar, Tropa, se inscreve, mano, por favor, vai ajudar a bater. É bom que você tenha um martelo bem forte, porque o nosso não é um dos melhores. Mas agora vamos lá! Desejo de menina 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 Pessoal, comprei uma coxinha e um kiwi Agora abra esse aí Olha, tá vendo? Um kibe com recheio de coxinha É um kibe sim Fala do meu Free Fire de novo, cara Se você tiver coragem, fala na minha cara Mas grita alto pra eu ouvir Porque se você falar baixo, eu não vou escutar Porque não vai estar sendo verdade Porque o Free Fire é o melhor jogo já feito pelo mundo inteiro Ele até foi eleito o melhor Battle Royale de 2018 Na Play Store, ok? Então pensa melhor Antes de falar do meu Free Fire Se não, te enche na porrada, tá bom? Tá bom? Te enche na porrada, ó Aqui, ó Te enche na porrada, aqui, ó Te enche na porrada Se você tiver coragem, tá bom? Te enche na porrada, ó Se você tiver coragem, tá bom? Te enche na porrada, ó Se você tiver coragem, tá bom? Te enche na porrada, ó Se você tiver coragem, tá bom? Te enche na porrada, ó Se você tiver coragem, tá bom? Te enche na porrada, ó Se você tiver coragem, tá bom? Te enche na porrada, ó Se você tiver coragem, tá bom? Te enche na porrada, ó E vou消... Toa. Ahahahah. Ocean Man. Take me by the hand. Deep into the land. That you understand. Ocean Man. The voyage to the corner of the globe is a real... Giovanni. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal